Música Eu não entendo porque minha vida é assim Eu não entendo porque minha vida é assim Eu não entendo as mudanças da realidade Sempre quis ter também que eu sou um programa Eu não entendo porque minha vida é assim 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 Ela disse, estou a querer por ti Eu sou assim, eu não me gusta nada, nada a tu Estou em tempo por quê? Estou em tempo por quê? Estou em tempo por quê? Essa decisão não tem a luz, não é só para ti Eu sou assim, eu não me sinto a luz dela e você será feliz